É, meus amigos, mais um código foi revelado da lore do Brawl Stars, aqueles códigos que contam a história. Muita coisa já aconteceu e a gente vai ver junto o que acontece com este novo código e o que a gravação nos mostra, beleza? Tudo isso nesse vídeo de hoje, vamos lá. Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E antes da gente começar, meus amigos, eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a maioria de vocês aqui, pique, 60% de vocês que estão aqui no canal não são inscritos no canal, cara. Você vem aqui assistir todos os vídeos, todos os dias, comenta, dá like, faz um monte de parada, mas não se inscreve porque se esqueceu. Tá garoteando, né? Se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais. Se você puder utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, quando você for comprar suas skins, seus passes, seus pacotes e tudo mais, maninho, isso ajuda demais o canal. E eu te agradeço de coração, beleza? Cá estamos no Brawlzinho e tem um novo visual, nova skin, que inclusive eu já comprei umas gemas aqui pra gente conseguir pegar essa skin. Olha só, temos aqui 243 gemitas e a gente vai conseguir pegar a skin que tá aqui, né? Deixa eu pegar esse ourinho, que o ouro é muito importante. E nós temos, que é pra mim, uma das skins mais legais dessa atualização. Frank Vanara. Olha só, meus amigos. Reação, ícone de jogador e spray. E a gente vai comprar rapidamente. Deixa eu olhar só se eu tô me apoiando. Eu falo pra você dar aquele apoio brabo e eu não tô me apoiando. Agora sim. Agora sim. Agora tá certo, pô. Que que é isso, velho? Que que é? Sempre tem que olhar que às vezes, velho, até eu esqueço. Eu falo de vocês, mas às vezes até eu esqueço de fazer essas paradas aqui. Vamos liberar o Frank Vanara. Olha só, essa skin é linda, maravilhosa demais, velho. Sério mesmo, linda, 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 linda. Com um pin desanimado, né, Supercell? Sempre. Que que é isso, né, Supercell? A Supercell só vai animar esse pin na próxima atualização, certeza. E nós temos aqui, vamos lá, vamos lá. Pegar isso aqui e nada. Nada, como você tem, né, meninão? Muito bom, muito bom, muito bom. O que que acontece, rapaziada? Quando a gente abre o joguinho e tem aquela luzinha na câmera piscando, é sinal que nós temos novidade. Olha só, nós temos novidade. E é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Anomalia temporal detectada. Estamos indo para 1995, porque muita coisa aconteceu na CCTV, que é a central de segurança do Star Park, meus amigos. Vamos lá, e aí? Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. O que que acontece de forma geral, rapaziada, na CCTV? Nós temos um telefone que não funciona, nós temos um rádio que não funciona. Tiraram aqui aquela borracha, tiraram aqui um lápis que tava aqui também. Colocaram uns arquivos aqui na esquerda, juntamente com o grampeador. Olha só, legal. Mexeram em algumas coisas, trocaram algumas coisas, mas a gente ainda tem aqui os livros. Olha só, onde... E aí, avança? Não tá avançando? Foi. Onde nós temos aqui algumas informações. Ó, no dia 12, eu não fico trazendo isso todos os dias pra vocês, porque não trazem tantas informações interessantes. No dia 12, às 9h14, o Rick colocou aqui no seu registro que a cafeteria dos funcionários ficaria estranha amanhã, beleza? No próximo dia, meus amigos, nós temos isso aqui, ó. O Rick incluiu o registro às 8h18 do dia 13. Há muito o que se discutir no Bebedouro. Muito, muito, muito o que se discutir. E no dia 14 do 11, às 9h28, não tinha colocado nada, mas depois embaixo ele colocou alguma coisa aqui, ó. Saindo mais cedo do trabalho hoje, espero que nada de ruim aconteça. Basicamente, é isso que ele colocou no registro, beleza? Além disso, nós temos o Recoder, que é o principal, que é o mais importante, porque no Recoder nós temos as informações, as gravações de coisas acontecendo no Brawl Stars. E aqui nós temos 5 gravações interessantes, que são as 5 gravações que a Supercell trouxe os códigos. No dia 4 do 11, nós temos a primeira gravação, né? Sempre tem que mostrar isso pra vocês aqui, porque às vezes você perdeu aquela gravação da Nita, tirando a atenção da Mandy, enquanto o Leonzinho vai lá e rouba pirulitos. Basicamente é isso, a gente vê aqui as versões humanas de Nita e Leon, beleza? E a segunda gravação, rapaziada, é esta aqui, ó. Segunda gravação, Dinamike e também a Jackzona. Dinah explode a mina sem querer e encontra as gemas, que são os cristais que modificam ali os Brawlers, né? Os Brawlers começam a agir diferente por conta disso, ó. Na terceira gravação, meus amigos, nós temos aqui, ó, o Bull meio que assusta o Dinah, que sai fugido ali com as gemas que ele encontrou e deixa uma das gemas pro Bull. E o Bull vai mudar totalmente de comportamento, meus amigos, mudou totalmente de comportamento e vira o Bull que a gente conhece, sai destruindo tudo ali na sua lanchonete, beleza? Aí nós temos aqui mais uma gravação. Agora a Nita e o Leon chegam ali e começam a ganhar os seus poderes. O Leon, primeiramente, ganha o poder da invisibilidade, tocando na gema do Bull, que fica muito louco, vai atrás do Leon. Só que aí a gema fica com a Nita e a Nita que ganha poderes, meus amigos. Inclusive, tem uma câmera aqui que parece que não tá mais funcionando. Tinha uma outra câmera aqui, ó. Eles diminuíram as câmeras aqui, rapaziada, que loucura. E o código que saiu no dia 11 foi esse código aqui, onde nós conseguimos ver o Poco ganhando seus poderes. Olha só, teve contato também com a gema e, de repente, era um humano e virou esse boneco que vocês estão vendo aí ganhando seus poderes curativos e também que causam dano. Que loucura, né? Aí nós temos o sexto código. A Supercell postou aqui sobre o Frank Vanara, né? E depois repostou uma resposta do Dani. E nessa resposta do Dani, nós temos a data. 14 de 11 de 95, às 20 horas, 1 minuto e 27 segundos. E a gente vai incluir essa data aqui no Time Coder pra ver o que acontece, rapaziada. Time Coder. Vem aqui, meninão. Aí, beleza. No dia 14 de 11 de 95, às 20 horas, 20 horas, 1 minuto e 27 segundos. Beleza? Vamos ver o que nos aguarda aqui. Vamos na calma. Vamos na calma. Ó, encontrou a Shelly. E encontrou a Shelly naquele estilão, rapaziada. Deixa eu ver aqui se eu... Ó, encontrou a Shelly no estilo clássico dela. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é importante, né? Dá o play, meninão. Ó, ó. Encontrou a Shelly no estilo clássico. Primeiro encontrou ela ali com o seu chapelão. Clássicão. A primeira Shelly de todas no jogo. Aí, beleza. Depois que encontrou ela, o Daina correu e bateu na Shelly ali. Deixou umas gemas. A Shelly ficou ali sem o seu chapéu, né? Perdeu aquele estilão dela. E já saiu atacando já, mano. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Ixi, velho. Bizarro, hein, mano? Presta atenção nisso aqui, mano. Que bizarro, bizarro, bizarro. Shelly Zona tá ali, ó. Ele derrubou a Shelly. A Shelly pegou numa gema. Já. Provavelmente sofreu o efeito da gema. Atirou num Dainamike, que causa uma explosão. E ela... Ó, meu Deus. Aconteceu alguma coisa aqui. E vai... Ô, Shelly. Não, Shelly. Isso é um crime, Shelly. Meu amigo. Foi esconder o corpo do Dainamike ali, cara. Que bizarro, 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 bizarro. Deixa eu pegar uma outra câmera aqui, ó. Câmera de cima. Ó, ela vai lá. Dá um tirambaço nele. Aí causa uma explosão. Aí ele tá tonto ali, ó. Aí ela arrasta o corpítio. Ó, ó. E joga... Mano, bizarro. Jogou o corpo do Dainamike no mato ali, cara. Meu amigo. Desolvou no matagal, pô. Que que é isso? Bizarro demais essas paradas aqui, rapaziada. Bizarro demais. Bizarro demais. Bizarro demais, ó lá. Ó lá, ó lá. Então nós vemos aqui como a Shelly ganhou os seus poderes, ó. Ela vai lá e desova no matagal. Voltar de novo aqui. A gente tem uma outra câmera, né? Que é uma câmera que mostra basicamente a mesma coisa. Ó. Ela vai mostrar basicamente a mesma coisa. Que é essa câmera de lado aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa nessa câmera. Só mostra ela pegando a gema, né? Ó. Deu um tiro ali. Vai pegar o corpite do Dainamike. E vai desolvar no matagal, mano. Que bizarro, velho. Que bizarro isso aqui, velho. Que bizarro isso aqui. Então, um novo acontecimento no Star Park, meus amigos. Olha só. Um novo acontecimento. Isso aqui é muito legal porque mostra a Shelly Clássica, né, velho? Cadê, ó? Ó. Shelly Clássica. Tá aqui, ó. A gente consegue ver, ó. Shelly Clássica. Clássica. Chapeuzinho e tudo mais. Tá ali, tranquilinha. Seguindo a sua vida. De repente, o Dainam, que saiu correndo da lanchonete do Bull, esbarra na Shelly. Deixa uma gema ali pra Shelly. A Shelly pega essa gema. Muda o seu perfil por conta desse cristal. E ataca ali o nosso meninão. Bem, bem bizarro isso aqui, velho. Bem bizarro. Bem bizarro. Deixa eu pegar a câmera de cima. Porque a câmera de cima é a melhor de todas, velho. A câmera de cima é a melhor de todas, ó. Esbarrou nele. Já lançou-lhe um tiro, ó. Tome-lhe. Meu amigo. Meu amigo. Ó lá. Ainda vai pegar e vai jogar o corpo lá no mato, velho. Ó lá. Então assim, rapaziada. Os brawlerzinhos vão aparecendo e a gente vai sacando como eles ganharam os poderes. Já viram aqui que tudo está ligado às gemas. Tudo está ligado às gemas. Os cristais lá do pique gema. Então, mano, basicamente são eles que dão os poderes ou eles que mudam a personalidade dos brawlers também, né? Que além de ganhar os poderes, a personalidade dos brawlers fica uma personalidade muito mais violenta, cara. Interessante. Aliás, meus amigos, aliás, nós temos aqui, ó. Ó, vou voltar aqui, ó. Nós temos a parada do xerife aqui, ó. Ó, pode ser que o coach esteja por aqui sim, ó. Nós temos bem... Mano, foi bem na frente ali, cara, do xerife, velho. Bem na frente ali, ó. O xerife tem o quê? Não é delegacia. O que é a parada do xerife? Enfim, escritório do xerife, cara. Bem na frente. Bem na frente, cara. Será que o coach vai aparecer mesmo? Eu acho que sim, rapaziada. Não sei se já no próximo, né? Que a Supercell, ela está meio que intercalando os brawlers que ela mostra. Mas, provavelmente, nós teremos o coach como ele ganhou os poderes dele em algum momento por aqui, beleza? E aí? Viu alguma coisa que eu não vi? Percebeu alguma coisa que eu não percebi nesses vídeos que eu mostrei para vocês aqui? Dessas gravações que a Supercell liberou da CCTV? Deixa aqui nos comentários que é sempre muito importante a sua participação. Principalmente nesse tipo de vídeo, de ter teoria, de ter um monte de coisa. E, obviamente, cada um tem uma visão um pouco diferente do que pode acontecer, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração é nóis. Tamo junto! E é isso aí. Fui!